Manhã Manhã Tal bonita manhã De um dia feliz Que chegou O som no céu surgiu Em cada cor brilhou Outro um sonho Então Um coração Depois De este dia Feliz Não sei Se outro dia haverá Uma alça amanhã Pão bela final Manhã De carnaval De carnaval De carnaval Põe De carnaval I'll sing to the sun in the sky I'll sing while the sun rises high Carnival time is here magical time of year and as the time draws near dreams lift my heart I'll sing while I play my guitar I'll cling to this dream from afar Will true love come my way on this carnival day Or will love stay in my heart Will true love come my way on this carnival day Or will I be alone with my dreams dreams Ah Yeah Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you